O governador eleito Romeu Zema nomeia a equipe de transição em Minas Gerais, reportagem de Afonso Marangoni. O governador eleito de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, anunciou nesta quinta-feira a equipe de transição. Cinco nomes foram enviados ao atual governador do estado, Fernando Pimentel, do PT, e os trabalhos devem começar já na próxima segunda-feira na cidade administrativa de Minas. A coordenação do processo ficará a cargo de Matheus Simões, vereador de Belo Horizonte, pelo Novo, e que foi o coordenador político da campanha do empresário. Zema disse em Belo Horizonte que a transição é importante para que ele comece o próximo governo, sabendo a real situação financeira do estado. A nossa principal preocupação é com relação às finanças públicas. Temos um foco muito grande porque queremos, assim que assumirmos o estado em janeiro, estarmos sabendo qual é realmente a situação financeira de Minas, para não ficarmos prometendo nada que não possamos cumprir. Romeu Zema também declarou que pretende reduzir para nove as atuais 21 secretarias estaduais. De acordo com o Zema, os membros da equipe de transição serão voluntários, que por questão de isenção não farão parte do secretariado. Em vídeo publicado na internet, o governador eleito afirmou que os futuros secretários terão que ter ficha limpa. Nós vamos ter o maior critério em estarmos trazendo pessoas ficha limpas para compor o meu secretariado, pessoas extremamente competentes que vão passar pelo crivo de uma comissão nossa aqui e também vão passar pelo crivo de uma empresa de recrutamento em seleção. Romeu Zema também disse que até o momento não há nenhum nome definido para secretarias estaduais. É aquele grande teste que a gente já falava sobre o Partido Novo, não é, professor? É, tem uma série de teses, é um partido novo, o Partido Novo vai ser bem original, e tem teses ousadas sobre a administração pública e o teste vai ser num estado muito complicado. Porque Minas Gerais tem um teste fabuloso, tem denúncias de corrupção gravíssimas que envolvem o governador Fernando Pimentel, vamos lembrar do Bené, Bené, o Caixa 2 do Pimentel, que tinha até uma kitnet, que era chamada kitnet-cofre. Eles tinham comprado uma kitnet para colocar o dinheiro roubado. O Geddel também tinha pensado, não já numa kitnet, mas num apartamento, grande Geddel. Mas no caso de Minas Gerais, é um desafio. Não é fácil, é um estado muito plural, muito diferente. O norte de Minas, se você chega no Vale de Equitinhonha, é uma coisa. Outra coisa é a Zona da Mata, já com o Rio de Janeiro, o Espírito Santo. Outro sul de Minas, muito vinculado a São Paulo. O outro Triângulo Mineiro, que também tem um vínculo muito forte com São Paulo. Outra área histórica central de Minas, onde estão lá, desde a capital expandindo, depois para o Preto, Mariana, indo ao norte até Diamantina, descendo a São João del Rey, que você já tem uma outra configuração, inclusive geográfica. É um grande desafio, não vai ser fácil a ação administrativa do Sr. Romeu Zemo. Ele prepara-te, e trazer quadros, ter gente suficiente para ocupar secretarias, não vai ser fácil. E uma das coisas que ele podia aproveitar era apurar o custo da cidade administrativa, feita pelo grande Aécio Neves. Lá é suntuoso, já passei por lá. Aquilo é demais, é um absurdo, o gasto, foram bilhões enterrados. E o que deve ter de corrupção naquela história, desde projeto, passando por construção, valeria a pena passar um pente fino para mostrar que está começando uma nova era em Minas.